Ogum, Ogum, meu pai, olhai por nós aqui na terra, Ogum, meu pai Ogum, Ogum, meu pai, olhai por nós aqui na terra, Ogum, meu pai Dia 23 de abril, os clarins já vão tocar Abram alas no terreiro, a falange vai chegar Vou chamar seu beira-mar, Ogum, Yaro, Ogum, Ege Sete ondas rompe, mato, firma, gira, eu quero ver Ogum, meu pai, Ogum, Ogum, meu pai, olhai por nós aqui na terra, Ogum, meu pai Ogum, 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 meu pai, olhai por nós aqui na terra, Ogum, meu pai Lá no céu brilhando a lua, avistei meu patrueiro Vendo a imagem de São Jorge, rezei pra Ogum, guerreiro As batalhas dessa vida com meu pai é de vencer Fortemente chega armado, pronto pra me defender Ogum, 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 meu pai, olhai por nós aqui na terra, Ogum, meu pai Ogum, 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 meu pai, olhai por nós aqui na terra, Ogum, meu pai Ogum, 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 meu pai, olhai por nós aqui na terra, Ogum, meu pai Saravá Ogum, Jessy Jess, Patacuri Ogum Ogum, 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 Ogum